Reinava grande animação na floresta, as aves piavam, trilavam, grasnavam, o assunto era um só, ia acontecer a tradicional festa no céu. Vindo da beira do lago, aos pulos, o sapo observava tudo. Hum, festa no céu! Eu quero ir também, vou dar um jeito. Também vou a festa no céu, disse o sapo. Como vai? Indagaram as aves caçoando. A festa no céu é só para quem voa? Cadê tuas asas, sapo? Pois vou, disse o sapo, e vou dançar, caso o urubu toque seu violão. No dia da festa, sem ruído, como só um sapo sabe pular, o sapo pulou dentro do violão do urubu. E lá se foi de carona pelos ares, meio assustado, mas feliz. Pois ia a festa no céu! Tchau! 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 Que sensação causou o sapo! Pois não é que tinha ido mesmo à festa? As aves estavam intrigadas, pasmadas. Como veio o senhor sapo, como conseguiu chegar aqui? Indagavam elas. Eu bem sei como me arranjo, respondeu o sapo. Além disso, eu tenho amigos nas alturas. Lá pelas tantas, o sapo sumiu. De precavido que era, já tinha ido se esconder dentro do violão, pra não perder a carona de volta. Mas tanto havia dançado que na volta, meio cansado, bufou. Ou melhor, coachou. Foi a conta! O urubu, que estava achando o violão muito pesado, descobriu tudo. Ah, seu maroto! Gritou ele. Então foi assim que você voou, hein? Dentro do meu violão! Pois agora, vai ter que voar de verdade! Meu compadre urubu, bem sei que tem razão. Mas vou lhe pedir um favor. Está vendo aquela pedra lá embaixo? Pois me deixe cair em cima dela. Olha, perto da pedra há um lago. Por favor, no lago não me deixe cair. Pois morrerei afogado se cair na água. O urubu, que estava com muita raiva, respondeu. Ah, vem a festa sem ser convidado! E ainda quer favores? Nada disso! Vou jogá-lo mesmo é na água! Só assim nunca mais falar das suas! E então, dando um voo rasante... Despejou o sapo no lago. O sapo foi afundando bem devagarzinho, até bater o pé lá no fundo do lago. Depois, voltou à tona. Tomou fôlego. Deu um salto. E saiu nadando e dizendo... Era isso mesmo que eu queria! Mas que urubu mais bobo! Ha, 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 ha! Era isso mesmo que eu queria! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!